Como é que chama quando um grupo de pessoas agride um outro por ser judeu, por defender Israel? Isso em outros tempos era nazismo, mas no Brasil, de apoiadores do Hamas, são apenas alunos da Unifesp, mostrando o ódio que eles têm no coração, e foi exatamente isso que aconteceu. Na prática, o estudante entrou na sala de aula com uma bandeira de Israel. Ele não falou um A, ele não ofendeu ninguém, ele simplesmente portava uma bandeira. E ele foi imediatamente ofendido e agredido por alunos que são defensores do Hamas. Alunos que defendem um grupo terrorista, que bate em mulheres, que não permite que mulheres falem, e principalmente por um grupo que mata gays. Sabe o que é mais engraçado? Esses são os futuros professores dos nossos filhos, que depois vão lotar galerias de plenário pleiteando melhores condições de educação, que na verdade é simplesmente aumento de salário para eles. Mas dá uma olhada no vídeo, inclusive repara no cara com boné da cut. Toca! É o meu soco! Olha isso aqui! Não, 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 não! Não, 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 não! Bandeira! Solta a bandeira agora! É o meu soco! É o meu soco! Essa é a democracia! O legal é que o vídeo também mostrou a pichação. Viva Stalin nos muros da faculdade. Viva Stalin! Viva Stalin! E é isso que a gente tem nas universidades hoje. São pessoas que inclusive cursam pedagogia. São pessoas se preparando para ser professores dos nossos filhos, para ensinar a próxima geração. Isso mostra o quão enviesada está a rede pública de ensino. E por que eu estou falando tanto de professores de rede pública de ensino? Primeiro porque é um absurdo agredir alguém por portar uma bandeira de qualquer país, ainda mais de Israel, cujo povo foi tão sofrido e tão perseguido quanto o povo judeu. Isso só mostra a raiva, a incoerência e a hipocrisia que inunda toda a esquerda. São verdadeiros hipócritas. Poucos dias atrás apontavam os dedos podres para a cara de todo mundo para chamar de nazistas. E aí quando na verdade os nazistas são eles. E por que, volto a dizer, eu estou dizendo tudo isso? Porque é o que aconteceu na Câmara de São Paulo. Na Câmara de São Paulo as galerias foram tomadas por sindicalistas da educação. Por profissionais de educação que queriam melhorias na educação, como eles vendem. Então você deve estar pensando, não, ele quer contratar mais carteira para os alunos, computador, ensino de robótica, internet de qualidade, ar-condicionado na sala de aula. Mais sala de aula para diminuir a quantidade de alunos? Nananina não. Eles querem mais investimento na educação, para mais salários para eles. Só que eles esquecem que o piso salarial em São Paulo parte de 6 mil reais. Que uma boa parte dos professores já ganha mais de 10 mil reais por mês. E que o atual prefeito quebrou uma forma histórica de reajuste, que era 0,01%, e está aplicando um reajuste real de mais de 2% no salário dos professores. Ou seja, valorizando o salário dos professores. Porque valorizar o salário de professores não é valorizar a educação, não. Educação é uma coisa, é investimento em infraestrutura, é condição adequada para o aluno aprender. Outra coisa é valorizar o profissional e pagar bom salário para o professor. E os professores da cidade de São Paulo têm bom salário, sim. Eu pergunto a você, quantas pessoas você conhece cuja categoria começa recebendo 6 mil reais por mês? São poucos, né? Só que aí esses sujeitos passam no concurso público e acham que são deuses porque foram aprovados no concurso público. E fica enchendo o meu saco no meu Instagram. Ah, eu fui aprovado no concurso. Dane-se, meu irmão. Não tá contente? Pede demissão. Tem um monte de gente precisando de emprego que adoraria ocupar o seu espaço e fazer um trabalho muito melhor. Inclusive dar mais atenção para os alunos do que vocês dão. Porque no dia que vocês tinham que estar dando aula, vocês estavam lotando o plenário da Câmara não para lutar por melhores condições de educação, mas para pedir aumento de salário. Apenas isso. São sindicalistas travestis de professores. E aí vem aquelas ameaças na rede social, acham elas incríveis, né? Ah, Rubinho, você tá lascado, você não representa o povo. Eu adoro você não representa o povo. Porque eles aparentemente têm a prerrogativa e procuração para falar em nome do povo. Então, meia dúzia de sindicalistas que querem aumento de salário para que você pague mais imposto representa 12 milhões de pessoas que é a população de São Paulo? O escambau, a grande maioria das pessoas da cidade de São Paulo, inclusive, recebe menos que eles. Recebe menos que eles e paga a conta do salário deles. Ah, mas o caixa da prefeitura tem saldo. É, mas tem que investir em saúde, tem que investir em segurança, que tá uma porcaria, tá tentando melhorar, acabar com a cracolândia. São bilhões que são investidos em assistência social, do tanto de cracudo que essa gente defende na rua. E vem com esse discurso hipócrita. Eu lamento, porque outros colegas acabam caindo na pressão. Ah, meu Deus, nossos professores estão bravos, aí os sindicalistas... É uma banana pra eles. Desci do plenário e dê um tchauzinho, põe um vídeo aí. Eu vou contextualizar vocês. Olha que interessante. O legal são os detalhes, os contornos da história. Porque eles estavam ali reclamando do aumento de 2 pontos alguma coisa que a prefeitura tá dando. Certo? Certo. Quem votou contra o projeto? O PT, o PSOL e o PSB de bola. Pois bem, eles votaram contra. Se este projeto não for aprovado até o dia 4 de abril, aprovado e sancionado pelo prefeito, não haverá aumento para os professores no ano de 2024, porque se trata de lei eleitoral e a legislação não permite aumento nos seis meses que antecedem a eleição. Então, se a grande maioria dos vereadores seguissem os sindicalistas e o PT e o PSOL, não haveria aumento. Então, eu tô muito disposto, meus amigos, a seguir a bancada do PT e do PSOL e votar contra. Vou votar contra com isso. O que vocês acham? Eu tô pensando nisso. Voto contra. Se a gente conseguir a maioria dos vereadores, já que eles estão chateados com 2% de aumento, a gente vota contra. Vota nos tempos do Fernando Nade. 0,01. Aí eles vão ficar felizes pra caramba, né? Vai ser incrível. É impressionante como essa gente é demagoga, como são hipócritas. E isso tem me irritado, assim, profundamente. Vou mostrar uma outra hipócrita pra você, porque a gente vai se avizinhando a eleição, a hipocrisia vai aumentando e nós temos quem? A grande Tabata Amaral. Ela muda de ideia e agora defende o fim das saídinhas. Veja só. Tabata Amaral aqui. Fui favorável ao projeto de lei que veio do Senado, que limita a saídinha dos presos que representam um avanço em relação ao texto que tinha sido aprovado na Câmara. Quem cometeu crime com violência ou grave ameaça não tem direito a saídinha. Porém, aqueles que já estão no regime semiaberto, tem o bom comportamento, poderão sair pra estudar e ter chance de fazer um curso profissionalizante do ensino médio superior. A educação é um instrumento fundamental pra ressocialização e dará ao preso a possibilidade de mudar sua vida. Mas, 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 a mesma Tabata Amaral votou contra e tá aqui a tira de votação. O que será que mudou, né? Será que mudou a proximidade da eleição e a população saturada de vagabundo na rua com saídinha? Enfim, pelo menos a eleição de São Paulo serviu pra alguma coisa que é fazer a Tabata mudar o voto e ajudar a acabar com as saídinhas. Então, muito obrigado pelo oportunismo e hipocrisia Tabata Amaral. São Paulo agradece. Só que a gente tem que lembrar de uma outra coisa. O projeto foi aprovado, votação simbólica, mas o PSOL do Guilherme Boulos tentou obstruir. Ou seja, o Guilherme Boulos tentou manter a saídinha dos presos vigendo. A Thalíria Petrone na tribuna, a Thalíria Petrone do PSOL, tá? Disse o seguinte, o sistema prisional é incapaz de ressocializar os presos. Tá aqui o vídeo. Pro sistema prisional que prende mal, apesar de prender muito, e é incapaz de promover ressocialização pra população brasileira. Há também, lamentavelmente, uma tentativa de acabar com as saídas temporárias com falsos argumentos. Lembrando que a PSOLENTA, ela é autora de um projeto de lei pra legalizar o furto por necessidade. Bom, se a cadeia não ressocializa, você vai fazer o quê? Largar eles da rua e acabar com a legislação penal? Aí, quando matar a Marielle, você também não prende o cara que matou a Marielle, porque não vai ressocializar, né? Não é? Não é isso, Thalíria? Esses pessoalistas são muito hipócritas. Essa gente é ruim. É gente ruim, sabe? Eu vou explicar pra vocês por que essa gente é ruim, vou te mostrar num vídeo, mas vamos lá. O que muda com o fim da saídinha, só pra você entender? Com o PL aprovado, marginais que cometeram crimes graves não vão ser agraciados com a saídinha. Pessoas como Suzane Von Richthofen, Alexandre Nardone, não vão sair no Natal pra visitar familiares. Não vão sair no dia das crianças, não vão sair no dia das mães, no dia dos pais. Estupradores não vão ter direito a 35 dias por ano fora da cadeia pra socializar com os amigos. O que é um avanço moral no país. E vamos concordar, o texto tá longe de ser perfeito, porque o ideal era que não tivesse pra ninguém. Mas já é um grande avanço considerando que a gente tá no Brasil do Lula. Só que aí a gente tem o PSOL, né? E aí, por que eu tô falando de PSOL? A gente ontem aprovou o meu relatório pela privatização da Sabesp na Câmara de São Paulo. E sabe quem ficou muito chateado? O PSOL. Só que essa galera, eles têm uma característica. Eles são preguiçosos. Eles não gostam de ler, não gostam de estudar, de saber o que tá acontecendo. Então o projeto foi a votação, foi aprovado, com voto contra do PT e do PSOL. Mas aí a vereadora Luana Alves do PSOL resolveu tumultuar o ambiente. Ela não lê o que vota, não sabe o que vota. No final do dia, ela tava ali discutindo com argumentos que estavam no próprio texto. Eu só tomei o cuidado dele pra mostrar pra vereadora. Tá aqui. Ela ficou ofendidinha, falou que era machismo e não sei o que lá. É o de sempre. A esquerda sendo hipócrita e se vitimizando. Mas o projeto foi aprovado, com muito esforço aqui na Câmara, e agora vai tramitar na Comissão de Política Urbana. Isso que é o mais legal. É a comissão que eu presido, então vamos conduzir a privatização agora na Política Urbana. Vamos bater esse canteio e cabecear. Porque no fim do dia, toda a esquerda quer, na verdade, transformar o Brasil numa grande Venezuela. A Venezuela que, inclusive, prendeu o principal opositor de Maduro. As eleições vão chegando e é o opositor sendo preso. Acusa a opositora Maria Corina de desestabilização. E nove integrantes da base dela foram presos. Maria Corina foi a mesma que o Lula disse para não chorar por ser impedida de disputar as eleições. Eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Na Venezuela estão marcadas as eleições para o dia 28 de julho, é o que eu fiquei sabendo. E o Maduro foi além. Vai declarar inelegível qualquer candidato que se declare contrário à invasão da Guiana. Ou seja, o cara não pode ter opinião na Venezuela que ele é inelegível. Mas com a opinião, eu sei, vai perder a eleição também porque é uma ditadura e é natural que o ditador vai ganhar. Um bando de hipócrita idiota é aquele que acha que tem democracia na Venezuela. Tamo junto, um abraço e vou processar tudo.